Olá pessoal, tudo bem com vocês? Em M e Nathalia aqui na área e vocês devem estar se perguntando por que eu não estou com o reboco dessa vez. Então, hoje eu vim trazer um quadro muito emocionante aqui para o canal, o quadro Maquiando o Cliente e eu sei que vocês devem estar impressionados com isso, mas vamos logo para o vídeo. Let me down Let me down Então, pessoal, estamos estreando um novo quadro aqui no canal, o quadro Maquiando o Cliente e essa não é a primeira vez que a gente vai gravar, muitas clientes vão aparecer aqui ainda no canal, né? Desde já agradeço este lindo modelo por ter participado dessa brincadeira e eu estou utilizando, pessoal, um hidratante da Belly Angel com esse pincelzinho aí fino para estar espalhando no rosto dela, né? Eu vou espalhando com muita precisão todo esse hidratante aí Enquanto eu vou espalhando, já peço a vocês que me sigam lá no Instagram arroba nataliasantos150, eu posto muita coisa legal por lá para vocês estarem me seguindo e todas as fotos da cliente vão aparecendo por lá Enfim, eu vou estar utilizando agora esta paletinha aí da Ruby Rose para estar preenchendo toda a sobrancelha dela, né? E estou utilizando um pãozinho marrom, marrom na frente Atrás eu faço uma misturinha do marrom com um pretinho mais escuro para fazermos um degradê aí, né? Mais legal na pele dela Logo mais na outra sobrancelha eu vou fazendo o mesmo processo que foi na outra E vamos preenchendo toda ela Com um pincelzinho que já vem espesso nessa paletinha, viu? Isso é muito interessante Eu estou utilizando esse outro pincel para deixar os nossos pelinhos mais alinhados, né? Para receber aí o recorte do corretivo Esse corretivo é o corretivo da Fels que eu estou utilizando Ele é dois tons mais claro que a pele da cliente Para dar um choque a mais aí na câmera, né? E para a gente conseguir fazer um recorte legal Estou utilizando também esse pincel de corretivo Com muita precisão Para não haver erro aí na hora do recorte E para a gente fazer uma forma de sobrancelha muito mais legal Um formato arqueado de sobrancelha Eu vou, né? Logo mais com muita precisão Aí no rosto da cliente Para poder a gente estar demarcando toda essa sobrancelha E para que ela fique toda correta, né? Pronto, pessoal Logo mais Eu vou estar corrigindo a outra sobrancelha Dela, né? E fazendo com todas as formas que as duas ficam Iguais, né? Que elas fiquem iguais Para não haver muita diferença nos formatos de sobrancelha Eu já utilizei a esponjinha para estar Esfumando aí todo o corretivo E agora eu vou utilizar essa base aí Da Ruby Rose Né? Que é uma base de look mais natural Né? Uma nova base aí da linha da Ruby Rose E o tom da pele dela é Um tom não muito negro É um tom moreno Normal e muito bonito Por ser só Eu já tinha espalhado toda a base aí Com um pincel E vou esfumando com batidinhas Lembrando que essas batidinhas Têm que ser bem suaves No rosto da cliente, né? E para que não fique nenhuma marcação As batidinhas finais São realmente as milagrosas, viu? Vou estar utilizando aqui o corretivo Para a gente manter esse destaque Juntamente com a base Né? Nos cantos que eu quero fazer A iluminação da pele da cliente Eu vou estar utilizando o corretivo Aí no centro da testa Na região T, né? Abaixo dos olhos Na região das olheiras E no queixo Para a gente proporcionar uma iluminação mais legal Para a pele dela Depois de esfumar tudo isso, pessoal Eu vou estar utilizando Um contorno Que no caso Esse contorno deu errado Beijo da peça, desculpa Porque não foi no tom da cliente Mas eu logo mais peguei outro contorno Que bateu bem legal Aí no rosto dessa cliente E ficou maravilhoso Né? Eu vou fazendo as marcações Para logo mais Vim esfumando Tudo isso Né? Com este pincelzinho Aí Eu vou aplicando Normalmente Tudo isso Deixo da peça Deixo da peça Estou utilizando Estou utilizando Este pincelzinho Este pó translúcido Que estava aí No rosto da cliente Né? Depois disso Vou estar utilizando Um iluminador Da Site Guilds Que por si só É uma marca muito boa Na região Da maçã Do rosto Né? O que vai dar um destaque a mais Nessa maquiagem Vai dar um brilho Em uma ação Mais legal Para ela Vou utilizando Passando com o dedo Normalmente E no arquinho Da sobrancelha Que é uma parte Muito importante também Para dar um brilho Na hora de fazer Este olho Maravilhoso Que a gente vai fazer hoje Vou estar utilizando Este blush Da Pop Eu creio que ele ainda Não é muito conhecido Mas Depois Ele vai ser Um pôr muito importante Na linha da maquiagem Então pessoal Vou estar utilizando Um tonzinho Mais amarelado No rosto Da cliente Aí para dar um destaque Um fundinho A mais Para a gente começar A fazer essa transição De cores No olho dela É Logo mais Vou estar utilizando Um roxinho Nesse tom amarelado Vou estar utilizando Um roxinho Para dar uma profundidade E como a cliente Ela tem olhos caídos Né Eu estou Tentando abrir O olhar Dela Expandir um pouco Mais o côncavo Utilizando Esses contrastes E essas cores Bem legais Aí que a gente Que a gente está Utilizando hoje Vou estar utilizando Esse tom de marrom Que é um dos mais escuros Da paleta Da Belle Angel Que é uma paleta Muito, muito maravilhosa Após esfumar Todo esse marrom Eu vou estar voltando Com um tom Um pouco mais amarelado Aí Para poder Realçar O contraste Original É o que eu utilizei Lá na frente Que foi Aquele tomzinho Alaranjado E Atrás Eu vou dar Uma pancadinha De preto Né É muito legal Isso tudo Vou estar fazendo Uma cut No olho Da cliente Uma cutzinha Para valorizar Um pouco mais O olhar dela Né Um olhar Que estava Um pouco Escondido Através disso Pronto Pessoal Realçando Aí o olho Da cliente Eu vou estar Dando uma esfumada Legal Para não ficar Marcado Esse corretivo Que eu utilizei Para fazer a cut E utilizando Um tonzinho Mais nude Nessa região Do corretivo Para fazer Essa transição De cores Legal Com o final Eu vou estar Depositando Aí essa sombra Um pouco mais espessa Na área Do corretivo Né Para manter Realçar A imagem Dessa maquiagem Né E logo mais Vou estar Utilizando Um pigmento De tom dourado Para manter Um brilho Né E deixar Essa maquiagem Com um tom Mais festeiro Né Como se dizem As garotas Por aí E Para ser Uma maquiagem Também de festa Né Para manter É Esse estilo Legal Vou estar Fazendo A parte Superior Do olho Ali Esfumando Normalmente As coresinhas Que eu utilizei No início E no fim Dessa maquiagem Logo mais Vou estar Utilizando Essa máscara De cílios Da Eldora Né Para pentear Todos os cílios Dela E com um tomzinho Mais de preto Que é essa máscara Da Louis Sance Né Logo mais Vou estar Aplicando Uns cílios Postiços Então Pessoal Agradeço Vocês Por terem Assistido O vídeo Até o final Peço Que se inscrevam Aqui no canal Ativem o sininho De notificações Deixem o seu like E compartilhem Em todas as suas Redes sociais Para a gente Estar fazendo O nosso mundo Crescer Um beijão E ativem o sininho